Olá pessoal, tudo bom? Chegamos aí a mil inscritos, quero agradecer a todos aí que se inscreveram no canal Quando a gente tiver alguma coisa interessante, a gente coloca lá, aí vocês podem também aproveitar o conhecimento, tá bom? Então hoje eu vou fazer um vídeo mostrando aqui o funcionamento dessa impressora semi-automática que eu estou começando a produzir E no outro vídeo de 2017, quem assistiu lá, eu falei de todas as dificuldades do início De quando eu adaptei uma máquina dessas para fazer o sistema com bobinas E agora, bastante gente pergunta se eu faria máquinas, né? Então eu decidi de fazer essa aqui, que é uma máquina mais compacta, uma máquina mais simples Vou fazer o vídeo aqui mostrando as regulagens dela Aí se alguém tiver interesse em adquirir uma dessa, é só entrar em contato comigo Vou deixar na descrição lá o contato e os valores, tá bom? Bom pessoal, então, primeira coisa, as suas telas, elas têm que ser um pouco mais frouxas Não pode ser tão esticadas Porque o rodinho, ele vai passar e vai empurrar a tela para baixo, né? Rodo de borracha, rodo PU Então se ela estiver muito esticada, ele não vai ter força para fazer esse movimento de empurrar Então ela tem que ser um pouco mais frouxa, certo? Depois de gravada a sua tela, então, também na mesa Se você quiser, você pode colocar um pouco de adesivo TAC permanente, né? Para facilitar Mas depois que você pegar o jeito, talvez não seja mais necessário Então coloca ali o TAC Aí então, você vai colocar a tela na máquina Vai prender ela Não precisa atarrachar, só se deixar um pouquinho firme ali Depois você regula Então aqui está o carrinho de impressão, né? Aqui está o rodo de PU E aqui o rolo raspador Quando ele fizer um movimento de retorno Esse aqui só vai encostar na tela Para fazer a cobertura da tinta Não precisa de tanta pressão Esse aqui, se é necessário Depois que você começar a trabalhar, né? Você regula ele um pouco mais para baixo Mas é coisa de um milímetro Você vai regulando até dar a pressão Então você vai colocar ele na máquina Coloca aqui, ó, de ladinho Colocou aqui Daí agora é só Aqui você tem que apertar um pouco forte Mas também nem tanto, ó Apertou forte Apertou Forte Aí você vai encaixar aqui a vareta Encaixou Aperta bem forte aqui também Aqui atrás, ó Você vai ter esses dois parafusos Você pode soltar aqui Esse parafuso Essa regulagem aqui Você pode deixar ele mais para fora Que ele vai ter uma área de impressão maior, né? Vai até lá na frente e voltar Ou você pode deixar ele aqui Mais próximo ao centro Que daí ele vai ter uma área de impressão menor Só vai aqui até o Metade e já volta Menor E se empurrar até o final Maior Então para essa arte pequena Eu vou deixar ele no meio Então vou deixar ele no meio Para essa arte menorzinha Então aperta Aqui também aperta bem forte Uma chavinha Essa aperto aqui, ó Você vai Esse aperto aqui Você vai regular Ou mais para frente A impressão Ou mais para frente Ou mais para trás Aqui nesses buraquinhos Que tem aqui, ó Você coloca um pinguinho de óleo Aqui Outro Lá Que é para lubrificar, né? Aqui você coloca Daí para fazer a lubrificação Então atrás Ali, ó Eu coloquei tipo um Parafuso Coloquei uma mola Que é o que segura a máquina Levantada É só o suficiente Para a máquina ficar de pé, ó Para não fazer tanta força Depois para abaixar Então aqui está o botão De liga e desliga Da máquina E aqui é o sensorzinho Que faz ela funcionar Então com a máquina desligada Você vai vir aqui na Regular então O rodinho da frente Ela fez já o avanço Já retornou Ó Só é o peso dele mesmo Tá vendo? Caiu ali Você aperta Só ele vai voltar Cobrindo a tinta Então ele tem o O avanço Que dá ele ficar Levantado E o retorno Ele encosta Certo? Então no avanço Ele vai subir Retorno Ele Encosta ali Já a pressão do rodo Então você pode Ligar a máquina E para ela Bem no meio Então ela está Empurrando O rodinho ali Está pressionando A borracha Para baixo Você coloca Uma folha de papel Aqui E segura ela firme A folha está saindo Fácil Então você precisa Abaixar um pouco O Você precisa Abaixar um pouco Aqui o rodinho De borracha Então você vai soltar Aqui Com a máquina desligada Soltou Vamos abaixar Um pouquinho Abaixei aqui Um milímetro Mais ou menos Aí encosta A folha já ficou Mais firme Aí faz a mesma coisa Do outro lado Aqui já está Um pouco mais firme Vou abaixar Um pouquinho mais também Abaixei aqui Um pouquinho mais Pronto Aqui aperta Aperta bem firme Coloca a folha ali Entendeu Aqui eu coloquei a folha Está bem firme E eu estou Aqui na frente Segurando Segurando a máquina Pronto Com a máquina Desligada Certo Agora eu vou Ligar a máquina Pronto Aí se você quiser Movimentar ela É só apertar Aqui Está vendo que aqui Então na frente Ela fica levantada E na hora Que ela volta A volta Cobrindo Ok Então agora Vamos colocar tinta E ver como é Que fica a impressão Vamos lá Está regulado Então Tudo certo Então você coloca a tinta Um pouco mais fora Da área de impressão Se dá uma acionada Aqui manualmente Mesmo Ó Não voltou Cobrindo Então você pode Abaixar aqui Um pouquinho mais A espátula Vamos ver Aí Agora já ficou bom Agora vamos ver Se ficou boa A A pressão Do rodo Então você coloca Ali a sua sacola Eu só tenho pacotes Aqui Vou fazer um teste Com os pacotes Então você vai Abaixar e segurar Firme Até ela vir E completar o movimento Abaixei Quando ela termina o movimento Você já pode levantar Ó Já acertamos De De primeira Eu vou fazer um falhado Aqui só para vocês verem Digamos Eu vou desligar a máquina E vou levantar Vou levantar Aqui para vocês verem Se acaso Tivesse ficado falhado Ó Estou levantando Uma lateral Aqui ó Do Do rodo Só para exemplificar Como ficaria Se tivesse Com pouca pressão Então eu levantei ali Vou ligar a máquina Ó Só Então esse ficou falhado Está com pouca pressão No rodo Então vamos dar pressão Novamente Colocamos aqui ó A sacolinha Voltamos aqui ó Vamos abaixar de volta Na posição que estava Só que depois que você regula Uma vez Se as tuas telas Estiverem sempre com a mesma pressão Dificilmente você vai precisar Regular novamente Só faz a troca E coloca de novo O rodinho E não é necessário Então ela está certa Aqui a impressão Ela está Passando Ficando uns 2, 3 centímetros Para trás Da impressão E passando também Mais uns 2, 3 Ela está vindo e voltando Vamos ligar aqui Ela vem E passa Daí volta cobrindo Se não tivesse Regulado dessa forma Você poderia soltar Então aqui atrás Colocar para ela Imprimir mais para frente Ou para trás Cuidando para não bater Aqui no final Tem que vir até bem próximo Ao final A tela aqui Como eu falei Aqui não precisa apertar muito E aqui também Se acaso quiser regular Depois ali Centralização do quadro Você pode ainda Movimentar ali E seria isso Aqui eu vou fazer Com uma quantidade maior Não precisa ser Tanto Porque senão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto